Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde. A primeira palavra é naturalmente para cumprimentar a Direção do Sindicato dos Técnicos da Direção Já de Reinserção em Serviços Prisionais. Obrigada pela disponibilidade para esta audição e também obrigada pelos esclarecimentos que já nos foram apresentando na vossa introdução. De facto, esta audição inscreve-se num âmbito mais vasto, como já foi referido pela Sra. Presidente, um requerimento apresentado aqui pelo Partido Comunista Português para nós percebermos melhor no âmbito desta subcomissão e das matérias que ela trata, qual é o estado atual do sistema prisional e de reinserção social e uma das áreas profissionais essenciais para que o sistema possa cumprir a sua função é exatamente a área que este sindicato representa. Mas, se nós podíamos pensar que as questões que estavam em cima da mesa eram simples, com aquilo que foram estes primeiros minutos de conversa, penso que ficámos todos desenganados na medida em que estão em cima da mesa muito mais aspectos e aspectos muito mais complexos do que aquilo que se poderia dizer apenas de uma penada, e já houve até algumas iniciativas nesse sentido, a criação de uma carreira única. Penso que, sabe melhor a opinião, e era isso que podia que nos explicassem, visto que o sindicato represente de facto técnicos superiores e técnicos profissionais, se, na vossa perspectiva, essa lógica tem sentido, ou se há aqui uma formação de base que de alguma forma se justifica manter individualizada, porque na verdade estamos a falar de três profissões, duas inseridas numa determinada dimensão e uma outra inserida numa outra dimensão. Portanto, este aspecto primeiro acho que era importante para todos, poupava-nos muito esforço, claro que poderemos fazê-lo de aprofundamento em leituras ou de contacto com esta gente do sistema, mas poupava-nos muito esta oportunidade, esclarecemos logo isso. Depois, um outro aspecto é o aspecto do futuro, destas profissões. De facto, percebi, pensei ter percebido que aquilo, para que apontavam, era para a necessidade de revisão destas carreiras como carreiras especiais, portanto, considerando que há aqui que se mantêm vivos todos os aspectos que são requisitos para que elas sejam classificadas como carreiras especiais, à luz dos vários quadros legislativos, só não houve a transformação, a adaptação, a revisão, aliás, é o que a lei prevê, a revisão em tempo. E, portanto, não tendo havido a revisão em tempo, havendo necessidade de efetivos, aquilo que o sistema está a fazer, o sistema em geral, aqui, como noutras profissões, onde não houve revisão das carreiras, é contratação de técnicos superiores para o suprimento de necessidades, durante depois estes desequilíbrios que, no fundo, acabou de descrever. E, portanto, de duas uma. Se interessei bem, a vossa leitura é de duas uma. Ou há reconhecimento de que há aqui uma formação específica, obrigações específicas e conteúdo funcional específico. E, portanto, temos uma carreira especial, como a lei prevê, e, portanto, ela tem de ser revista dentro do processo de revisão, que, naturalmente, não é a única situação, que temos ainda de carreira por rever, ou o caminho é outro e tem de levar outra feição. Agora, tem a desfazer o caminho. Sou pena que depois temos estas incoerências e gostava que nos pudessem expor um pouco esse tema. Portanto, a questão das modalidades das carreiras, penso que era nesta perspectiva que estavam a dizer, que é, no fundo, eventualmente estar a ter, neste momento, pessoas que são técnicos superiores, a desempenharem funções que consideram específicas de carreiras especiais. Certo. Depois, a questão da administração da medicação. Eu gostava, francamente, até porque já é um tema que já foi aqui posto, de perceber exatamente o que é que estamos a falar. Porque, no meu espírito simples e não tendo muito conhecimento sobre a realidade específica, coloca-se uma questão. Mas estamos a falar de uma administração de uma medicação especial, ou estamos a falar do acesso aos medicamentos, como eu, em minha casa, tenho acesso ao medicamento. Só que aqui estamos a falar de pessoas que estão em reclusão e, portanto, não sei se os medicamentos circulam indiscriminadamente, se é apenas... Vamos lá ver. O que é que estamos a falar? Se pudessem precisar, eu, pessoalmente, agradecia muito. Já agora, também, se fosse possível, precisarem um pouco melhor as questões das discrepâncias entre o regulamento interno e a lei orgânica, naquilo que referiu sobre as situações insólitas, a questão a dar origem, ajudavam-nos. E, portanto, fecho dizendo. Penso que todos nós estamos sensibilizados para esta problemática. Ela é mais complexa do que aquilo que poderia parecer. O fim deste conjunto de reuniões é poder, cada um dos partidos que está à volta desta mesa, no fim também, formular o seu juízo e ajudar a resolver problemas. E, para isso, o vosso contributo é essencial e obrigada por ele.